Sérgio, nós estamos recebendo aqui o nosso querido Jaime, lá da Fetemes, homem forte da Fetemes, é um prazer receber, né, Alain? Pois é, sobretudo depois da mobilização ontem, né? Foi muito bem sucedida, não só aqui em Campo Grande, parece que em todo o Brasil. Jaime, bom dia! Bom dia, B, bom dia, Sérgio, prazer falar com vocês, essa dupla dinâmica experiente do rádio. Parabéns pelo... Bate o banho, Robin! Eu sabia o que é o Robin aí, né? O Robin sempre é o menorzinho. Eu queria... Diz que da dupla Batman e Robin, o Robin é o louco, porque o outro tem tudo, tem cinto de não sei o que, voa, o Robin não tem nada e quer dar porrada em todo mundo. Vai dar escudo, né? Eu queria te parabenizar, B, pelo aniversário. Muito obrigado. Muita saúde pra você. Muito obrigado. Isso que é importante, né? Tendo saúde e o resto a gente se vira, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom. Ontem, uma movimentação... Aliás, eu tava assistindo ontem a cobertura nacional nas televisões e o ministro parece que ele tem uma dificuldade de explicar, né? O corte de trinta por cento, ele insiste naquele não é contingenciamento e eu ainda ontem tava procurando uma fórmula de explicar de uma maneira mais fácil, mais inteligível, né? É, sobre isso, eu consegui essa, você compra comida pra trinta dias, se cortar trinta por cento dessa comida, você vai comer durante vinte e um dias, né? E nove dias você vai passar fome, é só isso. Exatamente, você vai ter que fazer o regime, né? Vai fazer o regime forçado. Ou você faz, ou você faz pra comer um pouquinho todo dia até chegar lá, ou você passa fome nove dias? É, o problema é que a educação, ela não espera, né? Ela não tem tempo pra fazer regime. A educação precisa de muito investimento no Brasil. Aliás, nós temos um plano nacional de educação que foi aprovado em dois mil e quatorze, que vai até dois mil e vinte e quatro, que tem várias metas ali, que se ela não for cumprida no seu tempo, vai ser mais uma vez uma lei fadada ao fracasso na educação pública. E é lamentável que o governo federal proponha um corte desse tamanho na educação. Se tem, pra você ter noção, só na educação infantil ele tá cortando quase um bilhão. Nós temos no Brasil iniciadas mais de três mil creches, que estão em fase de construção e que estão paradas já há mais de um ano. Com esse corte vai aprofundar. Você imagina quantas crianças, filhas de trabalhadoras, vão deixar de ter oportunidade de ter acesso à educação infantil. Só pra você ter uma noção, começando por aí. Aí nos outros níveis de ensino, porque ele não corta só na universidade, ele corta da educação infantil até a universidade. vai cortar quase seis bilhões de reais. Então isso é... E a justificativa inicial dele é muita, muita cara de pau. Dizer que as universidades tinham a farra, tinha programa de sem terra lá dentro, e teria balbúrdia nas universidades, que é uma bagunça da... É não entender do que tá falando, né? É uma... Não, em parte... A gente fica assim, um tanto quanto pasmo, e uma autoridade tão importante que eu dou como ministro, depois o próprio presidente, fazer tais, tais declarações tão descabidas. Ô, Charme, eu acho que tudo isso depende muito de quem administra uma universidade. Se você é reitor de uma universidade, exige disciplina, acabou. Não tem esse... Não tem mimimi, não tem... Não, aqui não vai fazer. Se quer fazer bagunça, vai fazer lá fora. Acho que primeiro o B... Se bem que o ambiente universitário é um ambiente universitário, é diferente de uma escola onde você senta o aluno ali, se ele continuar enchendo o saco, você manda pra diretoria. Na verdade, é fazer uma ideologização da escola, da universidade. Tentar colocar uma ideologia ali que isso é contra. Porque esse governo, ele tem um problema de concepção. Primeiro, eles acham que Paulo Freire, que é o patrônio da educação no Brasil, foi um mal pro Brasil. O Sérgio conhece bem a história de Paulo Freire nos anos 60, né? Né, Sérgio? E ele diz que a escola está muito com a ideologia de Paulo Freire, teria que mudar. Então, se há qualquer movimento sociocultural e político nas universidades, eles acham que já é contra a ideologia deles. Na verdade, aí é tanto a escola sem partido que eles falam. Que eles não querem uma escola sem partido. Eles querem uma escola com o partido deles. E a escola é liberal, principalmente a universidade. A universidade é um campo democrático, tanto que hoje é proibido as forças armadas a invadir a universidade, depois daqueles, aquelas prisões horrorosas que aconteceu na ditadura dos anos 60, 70. Então, a universidade, ela tem um campo, uma democracia irrestrita. Ela tem que ter. Porque é ali que você vai formar a nova geração, ali que você vai ter criatividade. E muita gente vê criatividade, vê cultura, vê esporte como bagunça. Isso é falta de argumento. Jânio, o discurso da militância governista, hoje é de que, tanto no governo do Lula quanto no governo da Dilma, houve contingenciamento, houve bloqueio em verbas da educação e não houve a mesma mobilização que houve ontem, por exemplo, contra a medida tomada pelo Bolsonaro. Como é que foi, você que é, além de líder de categoria, é também do PT, como é que foi a educação no governo do PT? Olha, Sérgio, acho que tem que analisar a educação. viu o orçamento do governo passado, que foi o governo do PT, foi o governo do Michel Temer também, mas, na verdade, houve uma ampliação muito grande do investimento em educação, tanto que, quando foi aprovado o Plano Nacional de 2014, foi no governo de ideologia petista, também foi aprovado que 75% dos rótulos do petróleo viriam para a educação. E agora, com o fim do sistema de partilha e, de novo, voltando ao sistema antigo, acabou essa possibilidade. Porque no Plano Nacional, que foi aprovado em 2014, está previsto lá várias coisas, inclusive você chegar em 2024 com 50% da rede de educação básica e tempo integral. Isso é necessário aumentar os recursos, não diminuir. Então, todo governo, ele faz algum condicionamento de orçamento, às vezes o orçamento não é realizado da forma que foi aprovado, mas não desse tamanho, né? E o que houve foi o gradativo aumento do investimento da educação e o orçamento desse ano também prevê aumento de investimento. E tem que ter, porque senão as metas do Plano Nacional, nenhuma serão cumprida em 2024. E aí vai ficar se lamentando de novo, ah, mas a educação pública não tem qualidades, a educação pública não está atendendo, se você investir, ninguém faz educação sem dinheiro de qualidade. Você tem noção? Quando compara a gente com uma escola básica nossa, com uma escola particular. Sabe quanto é o custo o aluno que o governo vai investir esse ano? É de R$ 2.455,00 ano, um aluno de uma escola pública. Tem escola de primeira qualidade particular, que isso custa por mês, custa mais de R$ 20.000,00 por ano, um aluno. Então você já vê o tamanho da diferença do investimento. Ô, Jaime, e como é que vai ficar a situação do administrativo da educação aqui no Estado? Então, ontem, essa questão... Ontem vocês conseguiram reunir muita gente em tão pouco espaço de tempo e o governo recebeu vocês com tropa de choque na porta da governadoria. Como é que foi aqui? Conta para nós como é que foi isso. É infeliz do governo que precisa de tropa de choque para deixar ele longe da população, né? Infeliz. É uma tristeza. Mas deixa eu te falar. Ontem, o ato na universidade foi importante, que não foi só de sindicalista, só de professor, servidor público. Foi da população em geral, porque os alunos pertencem ao cidadão, né? A escola pertence ao cidadão. E também houve, também ontem lá, um grande debate sobre a reforma da Previdência, que nós também somos o contrário da forma que isso é feito. Acho que a reforma da Previdência é necessária em alguns pontos, mas tem que discutir financiamentos também. Não só tirar do trabalhador o direito de aposentar e mandar ele comprar uma Previdência privada. Em relação à nossa causa aqui do Estado, é lamentável que o governo do Azambuja, a dona Maria Cecília, ela nos receba lá na Secretaria da Educação com tropa de choque, com medo dos trabalhadores. E com medo de, assim, você vê, né? São perigosas merendeiras de 50 anos, 55 que estavam lá. É, perigosos, é, é, o pessoal, faxineiros, né? Que estavam lá. Então, é, 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 ameaçadores, é um perigo. Então, é, é assim, é, é uma tristeza ver um governo que precisa se proteger com as armas, com a polícia, que precisa usar as forças armadas do Estado para se proteger entre coitados que estão recebendo menos de salário mínimo. o, 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 a carreira do administrativo. Já há dois anos nós estamos discutindo com esse governo para incorporar esses abonos, para criar uma polícia salarial que recupere. Continuem pagando 854 reais de início de carreira para completar o salário mínimo. Vários deles recebem 200 reais de abono que o mês passado ele retirou. Certo. Mas, o, Jaime, me parece que o governo já, já consente, né? É, a princípio não havia, não havia, é, abertura para se discutir nenhum tipo de, de, de restituição de vantagem salarial. Me parece que agora o governo já consente em discutir o abono. Como é que vai ser encaminhado pela FETEMES essa abertura que o governo, essa pequena abertura que o governo parece que dá? Então, hoje, estão anunciando aí que vai, de repente, vai ter uma reunião com o fórum dos servidores. A FETEMES tem representante desse fórum também, como a comissão foi criada, para discutir. Parece que sinaliza para a permanência do abono. Mas, no caso da administrativa da escola, só a permanência não resolve, Sérgio. Porque, desde 2017, nós estamos recebendo a complementação para completar o salário mínimo. O professor, óbvio, você tem uma noção, o professor de Maduro Sul tem o melhor piso nacional. Foi uma política criada desde o governo do Zé, que também passou pelo governo do André. Esse governo manteve a política, renovou a lei, mas tem um planejamento de como vai ser corrigido o salário dos professores até 2022. O que nós queremos é isso também para o administrativo nosso, que não tem nada, não garante nada, nem inflação garante. Não tem uma lei que garante nada disso. Então, no nosso caso, não é do administrativo nosso, são 6.200 administrativos na educação, eles têm o pior salário do Estado. O pior salário do Estado. Então, tem que ter um plano. Alguns setores, o governo do Azambu já acertou o ano passado. Tem setores que não recebem mais abono, já foi incorporado. Tem setores que recebem só 100 reais, já foi incorporado. Foi feita uma alteração na carreira deles. Na educação, tem que ser feito isso. Não adianta. Você fala, ah, mas vou continuar pagando 200 reais. Você sabe por que ele teve dificuldade agora de suspender o pagamento no mês passado do abono? Porque 80% desse abono já estava consignado nos bancos. Então, não teria como pagar os bancos se tirassem o abono. Hoje, então, a situação é emergencial do nosso administrativo de escola. Então, não pode se tratar de forma igual o administrativo que ganha 854 reais de início de carreira, o máximo que recebe é 1.500 reais, e uma carreira que terminará com um salário de 28 mil, 29 mil. Você vê agora o coordenador das obras lá da educação que a polícia foi lá, a Polícia Federal? 28 mil reais de salário, meu cara. Só o retroativo ele recebeu 132 mil, porque ele tinha uma diferença para receber. Dá para pagar mais de 600 administrativos. Ô Jaime, um ouvinte nosso, Paulo, do bairro Jardim Canguru, perguntou por que vocês não fizeram protesto no governo da Dilma, que ela cortou 10 bilhões da educação. Nós fizemos protesto em todos os governos, da Dilma, do Temer, do Fernando Henrique Cardoso. Teve reforma da Previdência do governo do Fernando Henrique Cardoso, a emenda 20, 98, teve a emenda 41, o governo Lula, e os trabalhadores se protestaram. Agora, nenhuma dessas propostas de reforma previdenciária, por exemplo, acabava com a Previdência. Ela continuava existindo, continuava pública, né? Esse projeto vai diferente, né? E agora é esse, Paulo, eu quero saber se ele usa a escola pública, se ele está feliz e a escola pública dele lá está atendendo a necessidade da forma e ele pode correr o risco de não ter mais vaga para o filho dele ou para a família dele na educação. Futuramente, né? Só para você ter noção, tem 3 mil creches iniciadas que não terminavam e estão paradas e não vai terminar e cortando dinheiro é pior. Só o Marquinhos Trato tinha 5 aqui, agora ele conseguiu terminar 3 com recurso próprio, porque do governo federal foi cortado. Ô Jaime... Agora, pergunta para a mãe lá que está faltando o creche para a filha dela se ela concorda com esse corte. A FETEMES deixou de arrecadar imposto sindical? A FETEMES já faz 3 anos que não recebe imposto sindical, mas a gente sempre... Isso abalou alguma coisa internamente ou não? Nós sempre fomos contra, nós somos filiados à CUT e a Central Única dos Trabalhadores sempre foi contra o imposto sindical. Nós entendemos que o sindicato tem que ser bancado de forma facultativa e voluntária. O cara que quer filiar vai lá e filia, o cara que não quer não vai, não filia. Exato. É assim que é bancado. E se for o contrário, o imposto sindical não faz diferença para a gente. Não é assim que a gente se organiza. Ô Jaime, uma pergunta definitiva com relação à mobilização. Quer dizer, a categoria continua mobilizada até quando e quais serão os próximos eventos? Os próximos eventos, Sérgio, nós tiramos semana passada e colocamos em ofício ao governo, a Secretaria da Educação, ao Eduardo Riedel, ao Roberto Achoc, que até o dia 20, agora de maio, se o governo não der uma decisão sobre o que vai fazer com a política do administrativo, o administrativo vai parar. Vão parar a partir do dia 20 e vão cruzar os braços e esperar que o governo se manifeste, porque não dá para ficar nessa insegurança, o cara que ganha próximo do salário mínimo aí, ficar todo mês perguntando se vai ter o abono de novo, se não vai ter o abono, se vai incorporar, se vai virar uma política definitiva. Aliás, o governo reclama muito do limite da lei de responsabilidade fiscal que está chegando no teto. Só que tem várias coisas que é dever do governo fazer que ele não fez. Que ele não fez, né? Então, eu acho que é isso, ele tem que dar uma solução. Ele sabia a situação do governo, ele sabia a situação do Estado, ele administrou. Se ele foi para a reeleição, porque ele sabia que era possível governar. Jair, muito obrigado pela sua presença, né? Frio, parece que já está indo embora. É, mas minha garganta já foi também. Gritou muito. Esses dias aí está sendo fácil. Está sendo muito trabalhoso. Obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo sempre aqui no nosso programa. Bem, eu que agradeço, a educação pública agradece o apoio que você tem dado, o apoio que você coloca aqui, abre seu microfone para todos os lados, colocar sua posição. E é fundamental que a gente tenha o Espaço Democrático na imprensa, quero mais uma vez te parabenizar pelo aniversário, dar um abraço fraterno do Sérgio, do Sérgio, que é o pau na mula, né? Não sei se pode usar esse. Não, é claro. Esse aqui se usa. Não, ele é o eterno pau na mula. Mas foi um prazer falar com vocês, vamos começar um bom dia. Obrigado, um abraço.